De volta com o programa Tudo Posso, daqui a pouco tem mais Nono Lelis, ex The Voice, aqui no nosso programa. Tem 17 anos e uma voz de diva, não é? Mas vamos para a gastronomia? Já fizemos o soco verde, né? Aqui estamos fazendo todos os pratos, né? Aqui um pouquinho do café da manhã, que é com a tapioca, e depois vamos fazer o almoço, que é o ceviche, é um prato típico peruano. Bom, essa tapioca é green tapioca. É a green pioca. Green pioca, aí não é green tapioca. Porque veio da crepioca. A crepioca é como se fosse um crepe, mas a única diferença que essa é a green pioca é porque eu bati salsinha e cebolinha. Então aí eu criei a green pioca, porque a receita da crepioca... Você bateu onde? Você bateu no liquidificador? No liquidificador. Você bate no liquidificador com 50 ml de água. Ah, tá bom. É o suficiente, tá? Então você bate a cebolinha e a salsinha, você pode até usar um pouquinho mais do talo e fica assim maravilhoso. O sabor é incomparável. Então, o objetivo é o sabor, tá diferente? O objetivo é o sabor. A salsinha também é extremamente afrodisíaco. Ah, então eu vou começar aqui. Green pioca é a minha nova... Mas o café da manhã não pode ter que ser à noite. Não, à noite pode fazer um jantar romântico, saladinha, faz uma green pioca que vai bem. Então hoje a receita é assim, eu vou precisar de ovo. Eu gosto sempre de utilizar o ovo caipira, tá, Maria? Tá. O ovo caipira porque a galinha vai comer realmente o milho e não vai ter aquela ração e nem receber antibiótico. Então é importante. Quem não tiver o fuê em casa pode utilizar o próprio garfo pra bater. Então você bate aí o ovo. Agora isso vai na tapioca? É, é ovo, por isso que fica um crepe. Então aí é uma crepioca, só que aí eu vou acrescentar. Isso daqui então é a minha salsinha e cebolinha batida com um pouquinho só de água. E as quantidades, gente, você vê na sua casa, não é verdade, Estela? Sim, tem no Face, tem também no Insta. Quantas pessoas você tem na sua casa e mais ou menos você faz. Aí você pôs quanto de salsinha? Aqui eu coloquei um quarto de maço de salsinha e um quarto de maço de cebolinha. E isso aqui dá pra quantas pessoas? Aqui, esses dois ovos você consegue fazer em torno de seis a oito, até mais. Tapioca, a green pioca, desde que você consiga fazer fininha. Esse é o segredo também, tá? Então aqui eu vou acrescentar a goma de tapioca. No começo parece que vai desandar, tá vendo? Fala aí, não vai dar certo, porque tem uma hora que ela começa a ficar muito dura, mas depois ela acerta o ponto. E aí você pode também, ao invés da chia, hoje eu vou utilizar a chia, você pode usar o flocos de quinoa real, você pode usar a linhaça, você pode usar o amaranto, você pode usar algumas outras fibras. Mas é sempre importante você acrescentar a fibra, tá? Tá. Então, agora vamos colocar a chia. Tudo isso de chia? Tudo isso. É? Aí tem quanto? Umas três colheres? Aqui tem duas colheres de sopa, aproximadamente. De chia, né? De chia. Aí a gente utiliza o sal. O sal rosa, né, gente? Sal rosa é sempre importante. Porque faz bem. Melhor do que o outro. Quer dizer, não é que faz bem, mas faz bem. Não, e a quantidade adequada, ele é maravilhoso, porque ele até é cor de rosa, por conta da quantidade de minerais que ele possui. Então aqui eu vou bater mais um pouquinho. E aí já fica pronto. E tá pronto. A minha frigideira, ela já tá quente. Ao contrário de quando você faz a tapioca, que a frigideira tem que tá fria, não tem? Isso, isso. Deixa eu pegar. Porque a tapioca, a frigideira tá fria, aí depois que você liga o fogão. Isso. Olha lá. E o mais legal é que assim, ó, não tem gordura nenhuma. Não tem nada. Não tem azeite, não tem óleo, não tem nada. Nada, nada, nada. Então você vai colocar. E aí você vai fazer como se você estivesse fazendo uma panqueca mesmo, tá vendo? Gente, você vai fazer redondinha e vai virando pra que ela fique realmente fininha. E deixa. E ela começa a soltar sozinha. Aqui a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho mais. Não põe muito pra render, né? Exatamente. Fazer bem fininha, que é muito mais gostoso. A mesma coisa a tapioca. A tapioca eu sempre gosto de fazer bem fininha. Porque não fica aquela goma grossa e parece até uma pizzinha. Nossa, é rápido, né? Não, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Eu não sei se consegue pegar. Ela daqui a pouco, ó. Ela começa a soltar sozinha. Então ela... Ela solta sozinha? E ela fica esse verde... Fica. Aqui eu já fiz algumas. Então aqui é o lado que a chia fica mais pra baixo, né? E aqui o lado do avesso. Esse aqui vai soltando? Não, não. Ela solta sozinha, Maria. Isso que é bom. Depois você faz assim, ela solta da panela. Nossa. Mas é interessante que a crepioca também é muito boa, desde que você acrescente sempre uma fibra. Tá. Então o seu organismo agradece. Você tá unindo uma proteína com o carboidrato que é a goma de tapioca e a fibra. Então você tem aí um prato muito saboroso, muito saudável. Tá? É, acho que não tá... Ainda não tá bom. Mas o legal é que ela não cola na frigideira. Então é... Assim, uma receita bem bacana pra gente fazer. E fogo alto, né? E fogo alto. Fogo alto. E quando a gente faz panqueca, você de casa fica pensando, nossa, será que eu acertei na quantidade de leite? Será que eu coloquei muita farinha? Porque a primeira... A minha crepioca tá colando um pouco aqui. Não era pra colar. É que a primeira sempre dá uma coladinha. E fogo diferente também, né, Maria? Mas acaba que você não utiliza nenhuma quantidade de gordura. Você não usa leite. Então pros intolerantes à lactose também é bem bacana. Tá? E essa daqui tá... Pode diminuir um pouquinho o fogo pra mim. Por favor. Pronto, diminuiu já. A segunda já vai ficar mais bonita, Maria. Segura pra mim. Tá ótimo. E depois você pode pôr qualquer coisa aí dentro também. Um queijinho... Sim. Ah, aqui ó. Essa daí soltou sozinha. Pronto. Consegue virar? Vai conseguir virar? Ó, gente. Ó, pra frente. Pra frente e pra trás. Dois e... Uh! Muito bem. Muito bem. Parabéns. Viu como solta sozinha? O certo é soltar sozinha. Então essa tapioca, essa crepioca, que é a green pioca, ela solta sozinha. Aí assim você deixa mais meio segundo e aí você já pode colocar. E olha a cor dela, Maria. Nossa, fica linda. Então fica muito bonita. Bom, eu vou comer depois. Vamos fazer mais uma. Né? Porque agora nós teremos mais música. Enquanto a gente faz aqui, Estela? Que depois eu vou rechear com a ricota. Você já vai rechear? Vou, vou rechear com a ricotinha. E você pode criar também alguns outros recheios. Você pode colocar o que você quiser. Você pode fazer uma panqueca em casa. Então você pode fazer com carne, você pode fazer com frango, você pode fazer... Crie o seu recheio. Seja criativo, né? Que vale a pena. A gente já pode começar a fazer o recheio. Hoje eu fiz ela fatiadinha por conta que a gente tem mais alguns convidados. Porque tem convidados, então ela já fez assim. Eu não sei se conseguem ver, vocês conseguem ver de casa que a massa é bem fininha. Olha aqui, gente. É, ali fica muito bonito. Olha pra você servir numa festinha ou na sua casa, quando alguém vai na sua casa. Que massa. Muito gostoso. E aí, tudo certo? Tudo certo. Aqui eu tenho uma ricota, que eu amassei a ricota, coloquei um fio de azeite, coloquei um pouquinho de sal do Himalaya e coloquei orégano. Um pouquinho de azeite e sal. Isso. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar numa ponta da panquequinha, da minha green pioca, o recheio. Tá, e depois vai enrolar. Isso. Então, hoje eu fiz essa. E aí você aperta mesmo, tá? Pra você cortar, precisa esperar ou não? Não, você não precisa esperar. Então, olha só. Se eu quiser servir pra minha família, falar, gente, hoje eu fiz panqueca. Ninguém vai desconfiar que não tem farinha de trigo. Se você colocar molho de tomate em cima... Você pode num pirex colocar um fio de azeite, colocar um molho, fazer um molho basílico, fazer um molho só de tomate, colocar em cima, polvilhar um parmesão, fica divino. E você consegue congelar também. Ah, que bom, mãe. É. Então, assim, super fácil. Isso é bom por quê? Porque às vezes chega gente em casa que você nem tá esperando, né? É, aí essa visita vai comer bem. Você só precisa fazer uma salada. Na casa da Estela, os filhos dela, o marido dela, que são quatro, os filhos dela, o marido dela. E ela come muito bem, porque ela cozinha todos os dias. Ó, aqui eu vou só pra deixar uma cor, colocar uma cenoura. Teve uma que eu coloquei peitinho de peru, você pode colocar até em casa aí na geladeira um queijo, um presunto, faça uma green pioca ou uma crepioca pra você. E deixe sempre esse lado verde mais bonito pra fora. Então, aquela criança que não costuma comer verde, gente, fala que isso daqui é do Hulk, que é do Popeye. E isso daqui não tem sabor do verde, não fica muito forte. Então, é muito válido. Vamos ver. Bom, essas daqui... Essa daqui não, essa daqui vai soltar. Ah, essa minha frigideira que não tá muito boa. Ai, meu Deus, será? Esse fogo aqui. Vamos ver. Ai, eu consegui de novo. Isso aqui foi com medo, mas... É, essa frigideira não tá muito boa. Essa frigideira que não tá muito boa. Bom, enquanto a gente vai fazendo aqui... Posso só fatiar, Maria? Pode, então vai fatiar. Vou fatiar só pra pessoa ver que é importante. Sempre que você for servir, você quer servir seu convidado, é bonito você fatiar na diagonal. Então, fica também parecendo um rolinho, um sushi, né? E aí você tem aí a sua green pioca, rica em chia também, porque ela é feita com chia e ela é muito saborosa. E aí pode colocar... Isso, e o palitinho aqui fica todo... Assim, né? Isso. Fica assim. Ah, que máximo. Ó, essa é a nossa primeira receita. Essa é a primeira receita. Salgada. Daqui a pouco a gente vai ter o ceviche, que é um prato peruano, um peixe. Daqui a pouco. Mas agora tem música. Tem mais música, a gente vai explorar mais esse talento, que nos dá a honra de sua presença. Nuno Lely está com a gente aqui. Nuno, antes de cantar, redes sociais pra o pessoal te encontrar. Fala pra gente. Eu tenho minha página no Facebook, que é verificada, então não tem problema se vocês acharem. É Noemi Lelys, como é o meu nome? Noemi Lelys, tá. Meu Twitter é arroba no Nuno Lelys. É meu Instagram é arroba no Nuno Lelys. Perfeito, então. Não tem como não encontrar essa menina nas redes sociais, hein? Talento sem dúvida reconhecido pelo Brasil. E agora cantando? Internacional agora, é isso? Internacional agora é Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Perfeito, é com vocês o show novamente. Obrigado, Nuno. Obrigada. Nuno Lelys Nuno Lelys Nuno Lelys Nuno Lelys Nuno Lelys Nuno Lelans Me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are Sensacional! Obrigada! O que você mais gosta de cantar, Nonô? Internacional, nacional, tem uma preferência? Eu amo cantar internacional, mas agora com as minhas músicas eu tô cantando mais nacional e tô gostando bastante Manda muito bem, sem dúvida alguma, essa garotinha aqui Então tá aí, ó, de novo os contatos pra vocês de todo o Brasil pra localizá-la nas redes sociais Saber onde encontrar esse talento, Nonô, muito sucesso pra você Mais ainda, sem dúvida alguma Eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito nessa garotinha, nessa diva E essa diva é brasileira, viu? Essa diva é coisa nossa aqui Nonô, obrigado! Obrigada por me chamar pelo convite Ah, e será bem-vinda sempre, tá? Lançando o disco, vem pra cá Com certeza! Tá amarrado isso, produção, por favor? Combinadíssimo? Então tá certo Intervalo e a gente já volta com a finalização da culinária de hoje Tem mais do posto depois, hein? Rapidinho A gente já volta com a finalização da culinária de hoje